Música Sou Marcelo Androja aqui com a bicicleta Nas ondas do mar na praia do Perequê Olha que dananta Diz de chuva hoje aqui Olha que dananta Maravilh Música 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 Estou passando pelo rio agora Muito bom Marcelo As ondas fortes aqui na praia Muito bom Marcelo Olha o barco ali Tirando a carona Bom dia E aí campeão, tudo bem? Beleza? Beleza? Você me levou uma hora lá na praia da ilha? Vamos lá Falou Vamos lá Um bom martelo E daqui No feira que é menino Beleza de praia Olha só Bom O mar recuou bem hoje Olha só Olha a altura Estamos aqui na baixa mar Beleza Muito bom o martelo É o pedal martinal Nas ondas do mar Nas ondas do mar E a chuva que cai aqui Olha a cola Aqui vai ter que passar por uma Olha só É muita água Mas ela Muito bem Muito bem Aqui Marcelo Na faça Do penequimini Estou aqui na faça Do penequimini Olha que beleza Muito bom Marcello 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 Obrigado.